Aproveitando aqui, gente, que o Everton tava trocando de roupa, e eu vi, né, que ele colocou a cueca dele do lado do avesso, e alguém chegou a me falar isso, o Everton só usa cueca do lado do avesso. E aí eu perguntei pra ele, por quê? Por que, amor, você usa cueca do lado do avesso? Aí o padre me falou, deixa o olho do outro. O que a gente falou, o padre? O padre, coxa íntima, caixinha, cueca... É usado lá do avesso, pra tirar o olho gordo, essas coisas? Aí tem, ele ensinou também, outra estética. Aí, caixanha, colocando caixinha no bolso, e uma banda de um alho, uma banda de um alho, no bolsinho. Aí, colocar uma puxida e dar um nó, um nó assim pra ficar no bolso. É pra ter uma pessoa a mais pra tirar o engoto, né? Só isso. Ah, agora eu entendi, porque eu falo, meu Deus! Usando as roupas do lado...